Vou fazer um teste básico desse Equalizador da Gradiente modelo E1C Teste básico, ele não funciona, algumas frequências não estão funcionando Então seria essa daqui, essas duas e mais essas duas daqui Vou dar um play e vou mostrando, iniciando pelo lado esquerdo Esse aqui não funciona Não Isso aqui não funciona Isso é a introdução alfabetica, ou não a introdução musical Featurada na África Sala, um ideal Agora eu vou mudar aqui, o balanço do lado direito Esses dois não funcionam Não funcionam, não atua Agora eu vou mudar aqui e eu vou mudar aqui Theatre Essa aqui foi caindo Não funciona esses dois agudos Eu vou baixar um pouco daqui E vou mudar para o balance central E aí eu vou desligar a equalização Aqui é o natural, normal, sem equalização Aqui com um pouco de equalização E aí eu vou desligar a equalização E aí eu vou desligar a equalização E é isso E aí eu vou desligar a equalização